Música Estamos na Companhia de Engenharia de Força de Paz Haiti, que fica na cidade de Porto Príncipe, capital haitiana. Também conhecida como Brian de Coy, sigla em inglês para a Companhia de Engenharia Brasileira, a Companhia representa atualmente a maior força de trabalho de engenharia da MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Seguindo um rodízio de tropas, a Brian de Coy está em seu 19º contingente, com 250 militares de diversas partes do Brasil. Esses profissionais realizam atividades de engenharia em prol da reconstrução e da assistência humanitária no Haiti e atuam em apoio às outras unidades militares. Depois de três meses de missão, o efetivo atual chega a metade do seu tempo previsto. E para marcar esse momento, a Brian de Coy realizou, na última sexta-feira do mês de fevereiro, uma formatura de entrega da boina azul. O capacete, o gorro e a boina azul identificam o soldado da paz. Essa boina identifica ele como um peacekeeping em qualquer parte do mundo. Dessa forma, nós procuramos valorizar a dedicação e a coragem dos nossos militares, que com seu trabalho e profissionalismo, constrói a paz aqui no Haiti. Para mim é uma oportunidade ímpar de fazer parte da força de paz da ONU aqui no Haiti. É uma honra fazer parte dessa missão, é a concretização e a realização de um grande sonho. Para mim é um grande sonho! Para mim é uma honra fazer parte da paz! Obrigado.